Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Ano Novo, velhos costumes, né? Acertou! Ha ha ha! Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! E a risada faz... Ha 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 ha! Ai, tem que mandar isso mesmo! Vergonha! 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 Chibi sem vergonha! Cadê os caras? Cadê os caras? Eu entro na sua mente mesmo, Flamengo! Eu entro na sua mente mesmo, Flamengo! Que aqui é galo! Ha ha ha! Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! O que é isso, Flamengo? É... O Flamengo ficou dando mole, cara! Eu percebi o caindo! Ah, que é isso, cara! Gente, vamos, filho! Pelo amor de Deus, caraca! Vai dar espaço pros caras, porra! Porra, cês tão de brincadeira com a minha cara! Não é possível, mano! Perde um monte de gol aí, porra! De novo, cara! Perde caminhão! Tá de sacanagem, mano! Vai pra merda vocês, mano! Porra, tá vendo aí? Porra, mano! Nossa Senhora, mano! Pelo amor de Deus, os caras tão de sacanagem com a minha cara, mano! Porra, quem não faz, leva, porra! Fica brincando aí de ficar chutando na... Na frente do gol aí, nessa merda aí, ó! Tá falando! Pô, cara! Tá falando, mano! Tá falando! Quem não faz, leva! E quem disse que isso é problema meu? Caralho! Caralho! Perdeu no motão de gol! Olha o macho que deram! A jogada tá saindo toda hora por lá! Ninguém marca! Parece que não tem o volante marcando! O Guilherme Aranda vem que chega com tudo chuta! A bola sobra lá! Porra, sozinho, hein! A ameaça do gol, porra! Pelo amor de Deus, mané! Pô, empilhando! Um monte de chance! Um monte de chance! Os caras vão matar que faz gol! Porra! Sabe quem vai cair a culpa? Du, 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 du! Du, du! Du, du! Não tem nada a ver com essas merdas desses caras marcando, não! Pelo amor de Deus! Meu Deus! É o otário! É isso que nós fomos, né? ficar assistindo esses caras jogados! Não sabe marcar! Troca esse Arão! Pelo amor de Deus! Os caras também... Só vai merda, pô! Nossa Senhora! Só vai merda, pô! Arão não sabe tocar uma bola também, pô! Pô! Brincadeira, cara! Negócio desse, pô! Sabe tocar uma bola, pô! Meu Deus do céu! O Arão é ele! Bora! 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 Pelo amor de Deus! É uma vergonha! Ataca! Ataca! Não faz! Agora não é questão do técnico, não! É do time mesmo! É do time! Porque a proposta de jogo dele é boa! O time é agressivo! Vai pra cima deles, pera! Mas esse jogador se sentiu no caminhão de burro aí? Ah, não! Não! Fiiiiiii! Vai pra cima deles, mergulh! Ôôôôôôôôôô! Vai pra cima deles, mergulh! Ahhhh! Porra! Rêlelio! Eu falei, porra! Eu falei! o jogo só acaba quando o juiz apita vamos que vamos rapaziada até que enfeite vamos vamos pô, dá um brinde aí aquele pique rapaziada é melhor até que enfeite ele fez alguma coisa gabi 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 gol vai tomar amarelo, não pega esse cartaz você vai tomar amarelo sim até que fim demorou 300 anos mas ele fez o gol o BH o BH gabi gol aqui ó porra vamos caralho 27 é o nome da emoção rapaziada caralho eu falei dois a um porra esquece rapaziada vai deixando o superchat aí vocês que falaram que o cara vai ganhar deixa o superchat de cinco reais aí porra vamos subir no superchat aí galera vamos subir no superchat aí vamos que vamos eu falei que o Flamengo ia virar porra ó e ele fez um bolasso magistral esquece que é malíngua jogador que é malíngua bolão ô Godinho ei Godinho valeu Godinho valeu tá valeu Godinho tamo junto tamo junto alguns momentos depois BH saiu perdemos nossa válvula de escato ele nem pra colocar alguém de velocidade mano ele colocou o Diego Ribas cara porra quem que vai ser veloz aí agora né não preciso dar uma melhorada tá deixando muito o Atlético jogar é agora os caras tá jogando mais os caras tá partindo pra cima agora que o Acosta tem ele vai partindo pra cima mais acertou ó ó ó ó olha o mole olha o mole é rapaziada vamos vacilar assim não vamos que vamos pô tá muito silencioso esse estádio já viu isso já viu já viu isso aviso a próxima cena contém palavreado de baixo calão e natureza explícita audiência a critério dos telespectadores olha o voo 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 morra eu fudei a cara porra que meu filha da mãe mané cara não é possível agora fudeu fudeu eu falei que eu não ia xingar mané é mentira meu Deus do céu tô falando cara tô falando o time tá jogando o time tá chegando os caras dando mole agora que vai ser nossa válvula de escape agora Irineu você não sabe nem eu até está pelo amor de Deus cara agora pelo amor de Deus mano pelo amor de Deus olha lá olha o rotinei marcando nossa senhora pelo amor de Deus uma avenida uma avenida assim os caras adoram eu fico muito triste com a notícia dessas pelo amor de Deus cara tá de sacanagem com a minha cara olha menino linda só pode ser brincadeira um negócio desse só pode só pode é uma vergonha é uma vergonha isso daí rapaz é uma vergonha tem que mandar isso mesmo vergonha 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 time sem vergonha porra brincadeira uma parada dessa cara brincadeira uma parada dessa mano não é possível já a gente tá vendo isso que tá acontecendo porra é de sacanagem pelo amor de Deus dois mil anos depois os caras os caras adoram os caras porra os caras deixando o maluco chutar porra brincadeira um bagulho desse não existe isso ele é incrível o que atlético dois flamengo também essa recuada do flamengo é um atletico agora que derrubo que derrubo pelo amor de Deus essa recuada do flamengo do atletico adora todo mundo tem muito espaço todo mundo tem muito espaço nessa rua aí o atletico fica com a bola dá uma nervosa do caramba é o que dá uma nervosa saber que eu é distante e porra a gente acabou com a vida linda é melhor você não se apaixona por mim amanhã eu posso tá sem vida de onde eu venho é assim pretinho blusa de time bala tatuagem no pescoço